Eu ia ter o prazer de estar no meio dos dias. É um momento muito importante para mim, na minha vida ministerial. Nós amamos o trabalho de missões e hoje é uma realidade de nossa vida. Deus fez isso, esse momento feliz. Eu agradeço de estar no meio de vocês, agradeço a Deus e a vocês que nos rejeitam. Tenho o maior carinho e amor. Antes de nós sair, eu como responsável da dança típica de igreja, todos os anos, os irmãos são convidados para o dia 19 de abril, que nós faremos a festa de igreja. Dia de igreja, dança típica, tradições, sempre nos comemora dia 19 de abril. Então, todos são convidados. Tá vendo? Participa um pouquinho. Dia 22, 19. Se confundiu com o Pedro Alves Cabral. É bom. Aparece, se tiver oportuno. É, se tiver. Estaremos aí com o maior prazer. Né? A gente tem a ver, pela consideração. Temos orado por hoje. Estamos em casa. É uma... Me lembro que esse homem... Aqui ninguém está falando isso para se engrandecer, porque quem somos nós? Somos pó cinza, se não fosse a misericórdia de Deus. Nessa hora, o que seria de nós? O que seria dos senhores? Não sei quantos anos tem que os senhores se converteram. Quantos anos tem? Há há 22 anos. Você? Converseu-se há quantos anos atrás? Três. Três. Na incredulidade, sem nenhum conhecimento. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou na nossa vida, né? Tirou cada um do lugar. Porque não fomos nós que escolhemos a Ele. Mas sim, Ele que nos escolheu e nos amou primeiro. Eu acho que o homem, ele precisa colocar isso em seu coração, na sua vida. Não somos nada. Pó e cinza. Se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos consumidos. Me sinto também muito feliz nessa tarde, né? E sentir. Se eu não estivesse sentindo, também não falaria. E que adianta o homem ser impócrita? Dizer assim, não, eu estou sentindo que Deus está aqui e não está sentindo nada. Mas eu estou sentindo que Deus está nisso. Aleluia. É, banal. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração. Aleluia. Se pudessem dar a mão, eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Vai. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Oh, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus. aboutle. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. o 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